Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário ad-hoc, deputado Padre Pedro Baldeceira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, senhores deputados, deputadas e àqueles e aquelas que nos acompanham através da TV Aula e Rádio Digital, ata da décima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de março de 2018, sob a presidência deputado Silvio Drevkin, Maurício Scudelar e Dirce Anderscheid. Às 9 horas do dia 1º de março do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Scudelar, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupou a tribuna o senhor deputado Roberto Salum. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, PT, e Roberto Salum, PRB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 018 e 019-2018 e as moções números 29 a 31 a 31-2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 107 a 112 e 114 a 119-2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 55 e 56-2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Maurício Escudelar, com aquisiência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o vice-reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, doutor Valdir Sequinel Filho, eleito reitor dessa instituição, em fevereiro deste ano, falasse acerca de sua trajetória acadêmica. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Serafim Benzon e Manuel Mota. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para hoje, às 19h, no município de Blumenau. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata, ata da quinta sessão especial, da quarta sessão legislativa, da 18ª legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de março de 2018, sob a presidência do deputado Silvio Drevec. Às 19h do dia 5 de março do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo e reverendíssimo deputado estadual, padre Pedro Baldeceira. Excelentíssimo senhor procurador de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Onofre José Carvalho Agostini. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça, doutor Sandro José Neis, e excelentíssimo e reverendíssimo bispo da Diocese de Tubarão e presidente da CNBB Sul 4, Dom João Francisco Salmo. Senhora secretária estadual da Pastoral da Juventude, Maristela de Oliveira. Senhora membra da Comissão Pró-Comitê de Combate à Tortura pelo Coletivo Memória, Verdade e Justiça, psicóloga Iara Maria Moreira. E senhora coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, Oswaldina Zucco Weber. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação do senhor deputado padre Pedro Baldeceira, aprovada pelos demais parlamentares, em homenagem à campanha da fraternidade, cujo tema é Fraternidade e a Superação da Violência. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, deputado padre Pedro Baldeceira. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu discurso o senhor coordenador estadual da Pastoral Carcerária do Regional Sul 4, padre Almir José Ramos. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente convidou para discurso sobre o tema da campanha da fraternidade 2018, o reverendíssimo Dom João Francisco Salmo. E finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, o segundo secretário fez e lavrou a presente ata. Deputado presidente Maurício Scudlark, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado, deputado padre Pedro. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar, primeiro orador, deputado Natalino Lázari, a quem concedemos a palavra por até dez minutos. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, telespectadores da nossa televisão, ouvintes da nossa rádio digital, eu gostaria de trazer dois temas nesse meu espaço. Primeiro deles, externar as minhas mais efusivas congratulações a Videira pela realização desse final de semana da exitosa Expo Videira. Foi um evento ímpar, não só na cidade de Videira, mas na nossa região do Meio Oeste de Santa Catarina. Uma organização impecável, liderada pelo nosso prefeito Dorival Carlos Borga e toda a sua equipe, sob a coordenação do Felipe Schiller. Um modelo de organização, um modelo de feira, de conhecimento, de negócios. Passaram mais de 20 mil pessoas nos quatro dias da exposição da Expo Videira. E de parabéns, realmente, à administração municipal e a todos os empresários que acreditaram nesta inovação em Videira. Houve o lançamento do Festival Nacional do Espumante, e, portanto, caracteriza-se mais uma importante ação desta feira, que é uma feira de negócios, com diversos expositores, mostrando, realmente, um lado importante da nossa economia. E uma organização, portanto, impecável. A segurança primou-se pela qualidade dos serviços prestados, os empresários colocando na vitrine tudo aquilo que produzem. Foi, realmente, como se diz na palavra do esporte, foi um show de bola. Por isso, de parabéns, Videira mesmo, de parabéns, prefeito Borga, parabéns, os empresários, a organização. E uma amostra de que a nossa região de Videira, da Grande Videira, é composta por uma população mordeira, trabalhadora, que gosta de mostrar aquilo que produz, que faz as suas potencialidades. E, por isso, eu sinto um orgulho muito grande de pertencer a essa importante região do Estado. Tivemos o privilégio de termos colegas lá presentes, deputado Neldi Sareta, deputado Merizio, estava lá presente também o deputado Federal Espírito de Amin, o deputado Romilo Titão, o deputado Ricardo Guidi, e realmente mostrou a importância da nossa região. Mas, senhor presidente, após feito esse registro, com muito prazer, com muito orgulho, eu queria tratar de um assunto agora importante, de muita gravidade, mas que precisa ser encarado de frente nesse momento. Um novo problema ligado ao agronegócio catarinense, ligado de novo à Operação Carne Fraca, que desencadeou a Polícia Federal, desencadeou mais o andamento de mais uma investigação a respeito de denúncias praticadas por uma empresa de renome nacional. E, nesse particular, eu quero dizer que não vou entrar no mérito da questão, porque não conheço o assunto, conheço apenas aquilo que é publicado pela imprensa, e não vou fazer esse juízo. O fato é que, se a Polícia Federal está investigando, o fato deve ser realmente de muita gravidade. Mas, nesse caso, eu fico absolutamente tranquilo, porque confio na Polícia Federal, e acho que quem está sendo feito errado tem que ser punido e corrigido mesmo. É a nossa... É a missão constitucional, e eu fico muito seguro, muito tranquilo, pela competência que tem a Polícia Federal, e pelo aspecto de cuidar exatamente da legislação, porque está cumprindo a legislação. Mas eu quero fazer esse registro, porque se há ou se houve problemas ligados à sanidade dos alimentos, nós precisamos preservar aqueles que são bons. Então, essa é a minha preocupação. Devemos corrigir o que está errado, punir aqueles que fazem as coisas erradas, mas nós não podemos, deputado Maurício, comprometer o grande agronegócio de Santa Catarina. E estamos aqui na iminência e na mira, deputado Sareta, de vermos o nosso agronegócio de novo arranhado. Então, o apelo que eu faço é que esses fatos sejam imediatamente, o mais rápido possível, esclarecidos, para que a sociedade também fique esclarecida e para que a gente preserve este modelo. Então, não é uma questão apenas pontual agora. Nós estamos tratando de um modelo de negócio que está dando certo para Santa Catarina e para o país, e que vai afetar a todos. Não afeta apenas a BRF, que eu tenho certeza, ela tem todo o interesse de que os fatos sejam apurados, mas afeta todos aqueles que praticam o agronegócio catarinense. Eu conversei ontem, conversei hoje, senhores deputados, com diversos líderes do agronegócio catarinense, e todos têm essa preocupação, essa preocupação de que, de fato, isso possa abalar não só essa questão Santa Catarina ou Brasil, mas também o exterior, onde Santa Catarina está fazendo um trabalho de exportação muito grande, está tendo uma repercussão internacional. Estou preocupado também com o produtor, com o pequeno produtor, aquele que produz lá na ponta, porque nós sabemos que um desequilíbrio nesta questão de negócios vai afetar diretamente o nosso homem do campo, aquele que está lá na ponta, e ele não merece passar por isso. A culpa não é dele, daquilo que está acontecendo. Por isso, nós temos que tratar esse assunto com muita responsabilidade. Infelizmente, eu estou vendo de maneira tímida o pronunciamento de lideranças políticas nacionais. Penso que tem que desencadear um processo de esclarecimento, inclusive, de que é uma questão, na minha opinião, pontual e não genérica, não generalizada. Não é uma questão de todo o agronegócio catarinense, nem das indústrias que produzem alimentos. É uma questão pontual que a própria empresa vai ter, eu tenho certeza, a responsabilidade de apurar. Eu conheço a empresa, principalmente, que deu origem à BRF, em Videira, Perdigão, deputado Neudica de Concórdia, conhece a Sadia. Conheci muito, como conheço hoje, a família Brandalize. São pessoas idôneas, pessoas sérias. Hoje, ainda, o Flávio e o Júnior vivem entre nós e estão aí, construíram um modelo de qualidade, como também ouvi falar muito bem da família Fontana. Por isso, nós não podemos generalizar. E nessa questão toda, senhor presidente, imagine só se esse setor, por conta disso, sofrer um colapso, a cadeia produtiva, que é muito grande, vai sofrer. Porque está alinhado o agronegócio, uma série, são alinhados uma série de outros negócios paralelos. É o transportador, é aquele que vende pneus, é o vendedor de combustíveis, é o borracheiro. Enfim, é uma cadeia produtiva enorme e que nós precisamos realmente preservar. Até porque o agronegócio brasileiro foi aquele que respondeu de maneira positiva nos piores momentos da pior crise da história brasileira. No ano passado, o Brasil cresceu timidamente 1,2%. O seu PIB cresceu, deputado Aguiar. Cresceu 1,2% o PIB. E graças ao quê? Graças ao agronegócio. E aí vieram as autoridades do governo brasileiro comemorar o crescimento de 1,2% do PIB nacional. Graças a quê? Graças ao agronegócio. Graças ao agricultor. Porque a baixa dos preços dos alimentos oferecidos foi o que causou realmente o avanço no PIB brasileiro. Então, o agricultor continua há muito tempo pagando conta e desenvolvendo o nosso Brasil. Por isso, senhor presidente, para finalizar, nós precisamos realmente encarar de frente essa questão. Eu penso que nós devemos entrar na defesa daquilo que está certo dentro da própria empresa que hoje está sendo investigada. Não são todas as unidades, são alguns aspectos de algumas unidades, são algumas questões, na minha opinião, que vão ser esclarecidas rapidamente e que nós devemos, sim, fortalecer cada vez mais o modelo, o modelo de produção agrícola, que é um modelo para Santa Catarina, claro, para o Brasil e para o mundo. Nós não podemos permitir de que a agricultura catarinense seja penalizada. Nós precisamos compreender e aqui fazer um apelo que a sociedade entenda. ouvir o pronunciamento de diversos líderes da empresa que estão agora em questão, todos reconhecendo que os alimentos oferecidos têm absoluta garantia. Por isso, a minha fé de que os fatos sejam esclarecidos e de que o agronegócio não seja penalizado e que, mais uma vez, o pequeno produtor, o nosso produtor agrícola, também não seja penalizado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Natalino Lázaro. Parabéns pelo pronunciamento. Inscrito para falar, agora o deputado Padre Pedro Baldeceira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, Rádio Digital, Gostaria de aproveitar a tarde de hoje exatamente para trazer presente aquilo que foi motivo de a noite que passou da Assembleia Legislativa ter realizado aqui a sessão especial alusiva ao tema da campanha da fraternidade deste ano. aliás, diga-se de passagem, uma temática estratégica, importante e vital no momento em que nós vivemos, que é fraternidade e superação da violência. Um tema que tem gerado muitas discussões, profundas reflexões, mas ao mesmo tempo também suscita desafios fortíssimos, enormes de todos os setores da nossa sociedade, porque percebemos que a cada ano que passa fazia um crescente aumento das situações de violência em todos os setores da nossa sociedade. Já dizia o antropólogo Darcy Ribeiro que se os governadores não construíssem escolas em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. e não precisou ir 20 anos, não. Muito tempo antes. Já na mesma década, a década de 80, ele fez essa manifestação em 82, já no final da década e no início da década de 90, basicamente, aquilo que ele havia pré-enunciado em 82 já era realidade no seio da nossa sociedade brasileira. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, ela foi muito oportuna em escolher esse tema em 2017 para ser trabalhado no ano de 2018, no ano que nós estamos. Isso porque a violência e o ódio ganharam fermento nestes últimos anos no seio da nossa sociedade. E avançam não só na vida real da nossa sociedade, mas ela avança também no ambiente virtual. E está clara, está nítida essa presença nas diferentes redes virtuais, o contexto do ódio e da violência que está por detrás das diferentes manifestações que nós acompanhamos no dia a dia nesses veículos todos. e a questão de fundo que eu colocava ontem à noite na nossa sessão especial e faço questão de trazê-la presente aqui, é de que país nós que nos intitulamos como cristãos desejamos e queremos. que país que nós queremos? Que país que nós buscamos a construir? Que modelo de país? E a pergunta que ela fica nesse contexto é a partir, claro, das decisões que se tomam neste nosso país. ou nós nos alimentamos de um estado de bem social ou um estado policial e penal. Daquilo que nós bebemos hoje ele descamba para o estado policial e penal e não no estado de bem social. Por isso que nós devemos nos desafiar a construir alternativas e estratégias, ações concretas para que nós possamos promover cada vez mais o bem-estar social. Ou nós criamos uma cultura de paz na sociedade ou, infelizmente, nós vamos convivendo cada vez mais com situações de violência. E violência esta que vai abortando a vida e, na grande maioria das vezes, de centenas e centenas de inocentes. Muitos deles até em defesa da vida, da segurança, tombam, morrem. Portanto, fica para cada um e cada uma de nós o desafio de fazermos este enfrentamento, mas construindo alternativas e políticas que possam promover a justiça. Dizia para mim, antes da sessão, professor Daniel, da Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, de que, numa sociedade que alimenta situações de injustiça, em momento nenhum, dá para pensar que vai banir com todo e qualquer tipo de violência. Muito pelo contrário. nós só iremos combater todo e qualquer tipo de violência se nós promovermos uma sociedade alimentada e sustentada a partir dos princípios de justiça. Então, aqui está um dos desafios das origens desse processo todo. E, por detrás de tudo isto, infelizmente, está a situação de desigualdade que os nossos cidadãos e cidadãs vivem no seio da nossa sociedade. As desigualdades elas promovem constantemente situações de injustiça. E aqui eu faço uma crítica exatamente no momento em que o Congresso Nacional ele tem votado a emenda à Constituição, a emenda 95, onde, através dela, congela os investimentos na área da saúde, na área da educação e na área das políticas sociais. Quer dizer, só o fato de fazer esse congelamento para os próximos 20 anos ele vai na contramão porque exatamente os investimentos desses setores é que eles são estratégicos para promover uma cultura de paz e de justiça no seio de nossa sociedade. No entanto, o congelamento ele contribui enormemente para que a situação de violência ela se multiplique em toda a nossa sociedade. nós temos dentro disto o ano todo para aprofundar este grande e importante debate que a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil ela tem colocado a cada um e a cada uma de nós e enquanto nós nos fixarmos no combate aos sintomas infelizmente nós vamos continuar vivendo a doença da violência na nossa sociedade é como dizia nesses dias atrás até o momento em que nós nos preocuparmos com as consequências e não atacarmos as origens as causas que tem como consequência a violência e tantas outras situações nós vamos correr pela periferia pelas laterais e não vamos atingir o coração era isso senhor presidente obrigado deputado padre pedro ainda no horário das breves comunicações o próximo orador deputado Rodrigo Minoto vossa excelência deputado Rodrigo Minoto tem a palavra por até 10 minutos obrigado senhor presidente trago aqui um tema hoje na perspectiva de um novo projeto de desenvolvimento social e nacional o Brasil vive hoje como uma pátria dividida entre dois projetos de um lado as forças populares e progressistas que defendem o estado do bem-estar social e de outro lado forças conservadoras que defendem o estado mínimo nesse cenário a busca pela consertação nacional requer uma boa orquestra e um maestro hábil e consciente de seu papel na condução de uma nova mensagem na perspectiva de que o Brasil pode sim superar seus conflitos e adversidades e sair dessa incontornável crise política moral e ética a população espera que seus representantes contribuam para a construção de um país revigorado sedimentado na democracia na soberania nacional e na prosperidade econômica e social a população espera um país mais transparente e participativo um país de inclusão social um país sem corrupção um país com mais segurança mais saúde mais e melhores escolas um país cujo projeto traga desenvolvimento trabalho e renda o projeto de desenvolvimento das forças conservadoras em nome da austeridade promove reformas que subtraem direitos dos trabalhadores e corta recursos da educação e da saúde é um projeto que estimula o rentismo ou seja juros abusivos cobrados pelo sistema financeiro seja nos financiamentos ou nos cartões de crédito é um projeto sem políticas públicas de inclusão social e produtiva o projeto de país que queremos fundamenta-se no legado e nas conquistas da era Vargas até João Goulart como o direito do voto feminino e do voto secreto a criação da siderúrgica nacional da Petrobras da companhia do Vale do Rio Doce a criação do Ministério do Trabalho do Salário Mínimo da CLT da Justiça Eleitoral da Organização Sindical da Reforma Agrária enfim todo um legado simbólico e enloquente de inestimável realizações a serviço do povo brasileiro para que o Brasil encontre o caminho da sua destinação histórica não há outra estrada a não ser o que leva o fortalecimento da democracia da criação de novas frentes de trabalho da movimentação das máquinas das fábricas para que voltem a produzir e a agricultura possa fazer suas colheitas enfim que motor de desenvolvimento volte a funcionar nesta perspectiva um projeto nacional de desenvolvimento deve contar com a participação das forças populares e progressista conta as privatizações e as concessões das riquezas do pré-sal do governo Temer um projeto nacional de desenvolvimento enfim de defesa do patrimônio nacional como a Petrobras a Eletrobras e das empresas estratégicas de desenvolvimento e de respostas aos dilemas e desafios da contemporaneidade a população tem pressa a população sonha com um país com distribuição de renda e que garanta empregos um país que responda as demandas por moradia comida saudável vacina para todos que erradique as doenças que ofereça mais vagas nos hospitais e escolas de tempo integral um país solidário de igualdade de oportunidade para todos um país de iguais um país coletivamente construído por todos os segmentos responsáveis através do diálogo na busca da convergência de forças políticas sociais econômicas e culturais o país que todos sonhamos requer um estado nacional forte reformas estruturais para valer que garantam e ampliem direitos e sobretudo um país sem regalias ou privilégios um país sem fronteiras de diversidade e gênero um país plural e transparente o governo temer vem se caracterizando pela facilidade de descartar bens e ativos públicos são dezenas de empresas privatizadas ou em processo de privatização em troca de receitas efêmeras para o tesouro nacional e lucros perenes para as instituições financeiras vendem em empresas nacionais pagas pela população através de tarifas e impostos ou seja as pessoas vão pagar de novo ora vender o patrimônio para gerar receita equivalente a enxugar o gelo em um país cuja política econômica atual constrange as atividades produtivas e o investimento privatizar em si não é necessariamente ruim desde que preservado o reforçado papel regulador fiscalizador e controlador do Estado não é o que vem ocorrendo no Brasil porque isso exige planejamento e não decisões assodadas motivadas pela necessidade de cobrir o rombo social países como a França a Itália a Alemanha por exemplo possuem empresas nacionais de energia elétrica e consideram suas companhias nacionais como grandes instrumentos estratégicos de desenvolvimento um novo projeto nacional de desenvolvimento nascido na luta concreta em torno de ideias programáticas que descortinem o horizonte e encontrem alternativas é a proposta do nosso partido o PDT projeto que inclua as necessidades e indispensáveis reformas do judiciário tributária política e administrativa que sustentem investimentos públicos em infraestrutura saúde e inovação tecnológica e sobretudo de redução das desigualdades sociais que fortaleça o capital produtivo nacional e a retomada da geração de empregos este é o nosso sonho muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Minotto conforme o regimento nós passamos agora ao horário dos partidos políticos e o primeiro horário conforme uma troca uma permuta estabelecida pertence ao PT com a palavra deputada Ana Paula Lima vossa excelência tem até 10 minutos obrigado senhor presidente muito boa tarde colegas parlamentares quem nos acompanha pela rádio e pela TV Alesc e nosso boa tarde o assunto que me traz a tribuna nessa tarde senhor presidente é um assunto que venho debatindo há muito tempo nessa casa inclusive um projeto de nossa autoria que é extinguir todas as secretarias de desenvolvimento regional contar um pouquinho da história do surgimento dessas secretarias desde 2003 e dentro da reestruturação da administração pública com as secretarias de desenvolvimento regional o que se pretendia na época combater a litoralização que vem esvaziando drasticamente dramaticamente o campo e superpopulacionando as cidades do litoral a começar pela capital do nosso estado segundo o censo do ano 2000 a 2010 das 10 cidades que mais cresceram naquele censo 7 ficavam no litoral não diferente também do censo demográfico do ano de 2000 que das 10 cidades catarinenses em que a população mais cresceu entre o ano de 91 ao ano de 2000 8 delas ficavam no litoral do estado de Santa Catarina na busca de um novo modelo de desenvolvimento essas entrelinhas da proposta da descentralização através das secretarias de desenvolvimento regional o que que pretendia o governo promover políticas diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento do nosso estado e o desenvolvimento socioeconômico atendendo principalmente as regiões com o menor índice de desenvolvimento humano no comparativo entre o ano 2003 ao ano 2010 das 36 regionais na época eram chamadas de secretarias apenas 5 delas que é Itajaí Brusque Florianópolis Laguna e Joinville das 36 5 delas aumentaram a participação no produto interno bruto o que demonstra pelos gráficos que 31 delas teve um empobrecimento no ano 2003 quando a descentralização foi implantada aqui no nosso estado 10 municípios do estado de Santa Catarina concentravam 45,9% da riqueza do nosso estado com a política de descentralização do governo ele pretendia então pulverizar em todas as cidades do estado de Santa Catarina para aumentar o produto interno bruto era essa a função das regionais entretanto novamente os dados do IBGE apontam para uma maior concentração de renda então de 45,9% com a descentralização essas cidades concentraram então na economia 50,5% não adiantou nada as regionais num outro extremo que fizemos uma tabela acompanhando todo esse processo os 10 municípios mais pobres em 2003 centralizavam 0,2% do produto interno bruto em 2003 depois de implementadas as secretarias esses municípios mais pobres eles baixaram de 0,2% para 0,1% então não melhorou a situação ou seja ficaram mais pobres com a descentralização através das regionais uma política de fragmentação senhores deputados e por isso peço um pouco de atenção o processo de desenvolvimento capitalista nós podemos atribuir que a política de desenvolvimento regional equilibrado em Santa Catarina foi um mito é um mito pode-se afirmar portanto que a criação das secretarias agências não logrou os êxitos pretendidos pelo governo então numa visão dessa da economia onde nós elencamos vários municípios das 35 regionais nós percebemos que as regionais foram um grande fracasso uma grande enganação para o povo de Santa Catarina nós temos aqui os dados que foram elencados pela assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores pelo economista doutor Juliano que fez gráficos sobre isso sobre as regionais dou aqui um exemplo da minha cidade que tem uma regional lá o deputado Ismael sabe disso uma regional na minha cidade vou falar do ano passado no ano passado a regional de Blumenau teve um gasto com pessoal de 6 milhões de reais com funcionários outras despesas 10 milhões e 711 mil totalizando a despesa para a região de Blumenau de 16 milhões e quase 800 mil e quais foram os investimentos ano passado em Blumenau 586 mil reais durante um ano esse cabide de emprego da regional de Blumenau gastou de quase 17 milhões e investiu 586 mil vejam o absurdo falo aqui também da região do deputado Sareta de Concórdia que no ano passado gastou com pessoal quase 5 milhões de reais despesas com aluguel com carro com ar-condicionado com papel mais quase 5 milhões de reais o custeio ano passado da região de Sareta foi de 10 milhões de reais e os investimentos 265 mil reais então como o meu tempo está acabando esse tema que vai voltar à tona em outra oportunidade as regionais é uma farsa para o estado de Santa Catarina e é um cabide de emprego muito obrigada obrigado deputada Ana Paula Lima ainda no horário dos partidos políticos próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP PR PSB Podemos é um deputado inscrito próximo horário pertence ao PMDB com a palavra ao deputado Roberto Salom vossa excelência tem até 15 minutos eu ia falar mas não bombeei senhor presidente eu estou fazendo um esforço concentrado para fazer um levantamento de três coisas eu estou com uma equipe minha não do gabinete não com despesa da assembleia para levantar 470 e as os moradores inclusive as associações colocaram toda a disposição depois do debate que teve aqui no qual eu me interessei e ajudar esta BR maldita iludida pela população onde está matando muita gente mandei levantar também o número de assessores que o presidente Lula e a presidente Dilma criou nos 12 anos para fazer um paralelo não com as regionais criada pelo Raimundo Colombo que eu sou completamente contra essas regionais mas para fazer um paralelo e para diminuir os discursos vazios que existem quando muitos se preocupam ao invés de se preocuparem parlamentares se preocuparem com Santa Catarina estão preocupados com Brasília e aqui faltando um monte de coisa eu pensei que na abertura desta sessão as lágrimas tomariam conta dos catarinenses e dos representantes que são os parlamentares com relação à desgraça que está saulando o nosso Estado colocando em dúvida a carne bovina o frango onde Santa Catarina sempre exportou para o mundo inteiro o universo um cuidado todo especial não não vi ninguém falando fico triste cobrei do meu governador hoje na mesa da discussão junto à bancada do PMDB para que ele se manifestasse e ele já disse que estava super preocupado e está procurando dados subsídios para fazer uma coletiva até a nível nacional para defender de vez o nosso gado defender de vez tudo toda a alimentação que é exportada e é a cultura do nosso Estado também houve uma certa resistência e quando tem resistência porque a coisa é boa quando o pedido de formação ao Departamento Saudal de Trânsito para tentar diminuir as blitz as tristes blitz tristes blitz de PVA e seguro obrigatório que parece o que não está no papel não está no mundo diz o direito parece o desfile de vantagens para os guincheiros parece que existe cotas já ouvi um monte de coisa cotas para os atendimentos das blitz e há é uma pena que a Polícia Federal está demorando muito eu acho que eu vou terminar o serviço antes deles estou tem pela regulamentação 30 dias o diretor-geral Detran se manifestar com relação a esse vergonhoso contrato contrato este que cinco municípios estão dando dinheiro de rodo mais rodo para uma empresa particular um estacionamento particular ou seja a Polícia Militar ao invés de estar trabalhando para o Estado não estão trabalhando para o empresário particular e também informo aqui chamando a responsabilidade do diretor-geral Detran que carros para ser apreendido administrativamente cabe ao diretor-geral Detran não cabe à Polícia Militar isso aí é um floreio é porque nunca contestaram a apreensão administrativa cabe única e exclusivamente e unificar ao diretor-geral Detran a Polícia Militar alega que através de não sei que convenha isso então temos que começar a moralizar moralizar porque é certo pegar veículos segurar veículos com documentação atrasada é certo mas é igual a segurança pública que eu considero primeiro nós temos que combater o latrocida o assaltante o traficante para chegar lá na sétima ou na oitava fase o bicheiro como tem a Diretoria Estadual de Investigações Criminais que deu um banho a coisa de um mês prendendo bicheiro como se fosse a maior prioridade do crime em Santa Catarina mas eu espero que o novo comando da Segurança Pública realmente coloque o pígono nisso eu espero que combate o crime imediato ou seja que a DEC vá para a rua e fazer o seu trabalho e ajudar a Polícia Militar deputado Matos obrigado deputado Salum deputado Salum que bom que o senhor com tanta experiência na Segurança Pública experiência na prática efetivamente porque nós sabemos que o senhor subiu e desceu ao morro durante muitas décadas e colocou muito bandido atrás das grades hoje pela manhã o senhor nos deixou preocupados e com razão porque o senhor citou na comissão de que o senhor pegou uma arma nova e foi ver não tinha cartucho para essa arma o que é um episódio lamentável e também quando o senhor apresentou a proposta verbal de que o governo deveria deveria apoiar o projeto do deputado Patrício mas ele tem fragilidade jurídica quem sabe vossa excelência acerte com o governador para que o governador dê isenção do ICMS na aquisição das armas para os policiais que quando forem para a reserva possam ter a sua arma ou levar a arma do estado porque a rigor mesmo na reserva a polícia será sempre polícia deputado Aguiar e deputado Mota estarão sempre atentos à delinquência no estado de Santa Catarina portanto eu quero parabenizá-lo pela sua preocupação no pouco tempo que está aqui no parlamento com a sociedade mas sobretudo com a segurança pública que é dever do estado e com a responsabilidade de todos nós Obrigado deputado pela sua preocupação realmente é verdade na comissão de justiça hoje o relator foi contra o desconto de ICMS para os policiais comprassem logística o povo entende como bala mas é cartucho o termo certo é cartucho aí eu o relator mal terminou de falar e eu peraí gente não é assim eu vou dar um exemplo que está acontecendo eu peguei uma pistola 40 uma 940 faz três semanas e não tinha um cartucho para mim é óbvio que o Pim Moreira agora a injeção que está dando financeira na polícia só agora nessa operação 300 mil reais passou e que passe mais eu não quero saber se custa um milhão dois milhões uma operação o importante é que tem resposta para a população e é isso que nós queremos mas aí imagina se eu não estou ali se o deputado Maurício de carreira delegado aposentado não estivesse ali tem aprovado simplesmente o policial comprar cartucho e não ter benefício nenhum eu estou alinhando essa lei e colocando mais uma eu me aposentando como policial o policial leva a arma para casa ao invés de estar comprando tenho direito depois de 30 e poucos anos tem direito de levar sua arma para se proteger porque ele fica todo policial militar e civil não custa deputado um presente do estado no final de carreira ao invés de policial gastar o seu minguado salário comprar sua própria arma esse é um projeto de lei que eu estou fazendo a vontade deputado não é nenhum presente o policial ele se expõe a vida inteira cria inimigos eu acho que é até uma maneira dele mesmo se proteger depois de entrar para a reserva então tem o nosso apoio no seu projeto deputado Salum parabéns obrigado deputado eu fico feliz quando ouço os deputados com visão então os policiais nós estamos fazendo a lei em caráter de urgência para que possam comprar suas armas sem desconto o próprio deputado Márcio em Razão que venha que venha do executivo que há despesa mas com relação fica a arma não é despesa é o reconhecimento para os policiais eu estou pensando na aposentadoria e qual é a arma que eu vou comprar então fica aquela papelada para fazer não eu já tenho minha documentação eu tenho a minha arma e eu levo a arma comigo ela já está responsável porque o policial aposentado ou não ele é 24 horas policial o militar hoje ele tem a mesma penalidade como se estivesse ativa daqui a 20 anos se ele cometer qualquer coisa na rua ele é punido como se fosse ativa então é isso que precisa é uma continuidade policial ouça o deputado Mota meu amigo deputado Salom vossa excelência tem toda a razão um policial que faz um relevante trabalho o seu papel o seu papel faz seu trabalho e depois ao longo do tempo ele fica desprotegido é dizer e aquilo que ele fez a pessoa que foi atingido foi preso depois foi solto o ladrão o bandido fica olhando quando é que eu acho o jeito para pegar esse policial para tentar matar ou para tentar fazer alguma coisa e ele não tem proteção então ele tem sim que andar armado ele tem que andar armado defesa própria e ele tendo defesa própria ele pode ajudar porque ele como policial ele é uma pessoa preparada ele pode ajudar qualquer um assalto qualquer ele pode ajudar em qualquer momento então eu acho que o Brasil precisa fazer lei nós não temos lei nesse país para proteger as pessoas de bem nós temos lei para proteger as pessoas de mal para proteger as pessoas de bem o Congresso Nacional está devendo para esse país uma lei que garanta as pessoas de bem poder viver mais tranquilo e mais seguro é o que está faltando parabéns pelo seu encaminhamento e vossa excelência tem toda a razão obrigado deputado Mota eu teria muita coisa para falar hoje eu poderia até pegar mais dez minutos depois nas pessoais mas eu vou deixar que já estou falando 15 amanhã estaremos em Brasília porque tem leis que dependem nacional estarei apresentando para os deputados sete deputados e dois senadores as leis para que apresente a nível nacional leis que ideia nossa uma dessa a lei dessa que o policial aposentado leve para casa a sua arma e sirva de proteção porque queira ou não ele é um homem visado deputado Mota eu não costumo dizer bandido é vagabundo mesmo é gente que nasceu para fazer o mal ele não esquece o tapa e muito menos a cadeia e quando eu digo assim policial bom é aquele que não dá sorte para o azar não vai nos mesmos lugares não vai à noite no mesmo lugar não bebe no mesmo lugar e sempre se cuida os policiais hoje perderam a vida são aqueles que subestimaram o marginal então esse é o conselho que nós damos eu fico feliz pela receptividade o deputado escudilac aqui eu perguntei quando com relação o que que achava achou boa a ideia do policial levar sua arma e não ficar preocupado com como é que eu vou comprar minha arma como é que eu vou fazer não leva sua arma dizê-lo arma registrada cautela da secretaria de segurança pública uma arma que a segurança compra barato e o policial vai comprar caro e a munição realmente que o governador consiga dar desconto aos policiais para o policial hoje nós para dar bem armado temos que comprar nós temos que comprar a munição porque a polícia tem pouca munição e tinha que agora com esse esquema de verba para a segurança pública e a saúde acho que não vou dizer que está sobrando mas pela primeira vez na história da segurança pública estão dando mais condições condições para trabalhar mas finalizando com relação ao DETRAN senhores dos guinchos o dia dos senhores estão contados levar cobrar cento e poucos reais de uma motocicleta que deveria ser uma guinchada os senhores estão levando dez e burlando a lei está contado esse dia está contado o número de pátios e os valores deixando milionário cada vez mais um proprietário de áreas cinco municípios levando seus veículos para ali porque nós vamos levar na íntegra essa investigação não é mesmo não estando aqui mas teremos nossos parceiros do PMDB para dar a continuidade esse trabalho que nós estamos levantando aqui muito obrigado ainda dentro do horário destinado aos partidos políticos o próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR e PSB e Podemos quem vai usar da palavra o senhor deputado Maurício Skudlak pelo tempo de até 13 minutos senhor deputado obrigado senhora deputada Ana Paula senhores deputados público que acompanha essa sessão aqui deputado Salum tenho como policial aposentado aqui com o porte e o registro que nós temos que cada vez renovar fazer os devidos exames psicológicos fazer os testes de utilização da arma também que eu acho correto mas que tem que facilitar sim ao policial aposentado seja ele policial civil policial militar o acesso à arma e a sua segurança depois de que deixa a atividade e também hoje conversando aí com Vinícius da Secretaria do Planejamento debatemos mais um assunto de poder aproveitar a força de trabalho dos policiais aposentados inclusive para as ações de segurança não só como hoje é utilizado o chamado CETISP que é o corpo de aposentados da segurança pública mas poder utilizar em mais órgãos públicos inclusive da educação e da saúde e já passamos a estudar um projeto nesse sentido para que se permita a convocação de mais policiais atividade aposentados para atividades de segurança no nosso estado nós vemos algumas atividades aí feitas por empresas particulares e que podem sim ser realizadas pelos policiais aposentados a segunda questão ontem nós estamos no roteiro pelo estado e recebi alguns pleitos um foi de apoiarmos o projeto nacional da legalização das armas não afrouxando mas com maior facilidade para o cidadão nós tivemos o desarmamento vimos que isso não trouxe resultados positivos para a segurança da população entendo que o porte de arma deve ter as suas exigências e os seus requisitos mas o registro a posse lá na propriedade no interior lá na residência do cidadão onde o marginal não possa ter a certeza que é um local desprotegido para que antes dele praticar um delito ele pense antes de fazer então o nosso posicionamento é favorável a essa questão favorável para que o cidadão possa ter a sua arma devidamente registrada outro assunto ontem visitei e fiz uma reunião no bombeiro voluntário em Ascurra e tem um problema que vai é estadual que está em debate que é a intenção de fazer uma central de atendimento de ocorrências na capital do estado para atender deputado Venzon todos os municípios de Santa Catarina o que que ocorre dá um acidente lá entre a Piuna e Ascurra hoje o cidadão liga do celular ou de qualquer número para 193 cai no bombeiro mais próximo no caso cai lá no bombeiro de Ascurra o cidadão que está explicando ó precisamos de urgência ocorreu um acidente aqui no quilômetro tal da rodovia dá os detalhes dessa ocorrência para um cidadão lá da região que até se ele disser que é em determinada curva onde tem uma casa amarela sei lá o cidadão que está atendendo a ocorrência vai conseguir identificar e acionar as viaturas imediatamente para atender o que que o estado quer fazer que todas essas ocorrências caiam aqui na capital do estado e daí a central daqui aciona a central do bombeiro lá quer dizer não vai tirar nenhum lá da central porque eles vão ter que continuar só que ao invés de receber a ocorrência direto do cidadão do cidadão de uma testemunha de uma vítima vai receber de Florianópolis e se a informação não foi bem repassada às vezes além de demorar vai dificultar para quem está indo atender a ocorrência chegar mais rápido no local indicado então os bombeiros são contrários bombeiro de Joinville não pode a ocorrência de Joinville quando a pessoa diz cá o 193 a ocorrência cair aqui na capital e daí a capital vai acionar o bombeiro de Joinville para dizer onde tem que onde tem a ocorrência então eu espero que os secretários secretários de segurança secretários que estão que estão tratando dessa questão e que analise que não é viável que não vai tirar ninguém da central de atendimento não vai colocar mais efetivo na rua e vai ainda dificultar o atendimento então o telefone 193 tem que ser e continuar sendo como é hoje programado para cair no bombeiro mais próximo então hoje o cidadão de qualquer local do estado aciona o 193 e o 193 cai na central de atendimento mais próxima deputada Ana Paula não dá para fazer isso para vir aqui na capital onde vai ter vai ser necessário uma estrutura maior gigante e a estrutura que já tem lá para o atendimento vai continuar existindo então esse é o nosso pleito vamos conversar com as secretarias que estão fazendo esse estudo para que isso seja revisto não pode ter essa mudança não reduz custo não melhora o atendimento e até por sinal prejudica muito mais e para finalizar aqui apesar do tempo que ainda temos eu reconhecendo a importância do pronunciamento da deputada Ana Paula Lima que falou dos valores do custo com o pessoal do custo com despesas ou custeios das SDR deputado Mota e com o total que essas SDR investem eu peguei o exemplo aqui São Miguel do Oeste despesa com pessoal 5 milhões e 300 mil no ano passado custeio manutenção luz água 4 milhões total 9 milhões total investido na região que a SDR coordenou 400 mil reais então gastaram 9 milhões para manter a secretaria regional de São Miguel do Oeste e investiram 400 mil não é mais lógico investir esses 9 milhões na região nós estamos lá brigando para que implante a oncologia no hospital regional e parece que falta 1 ou 2 milhões faltam 1 ou 2 para implantar a oncologia foi gasto 9 milhões na secretaria regional e uma secretaria que fiscalizou acompanhou a aplicação de 400 mil reais ouço o deputado Mota eminente deputado Maurício Codilac nós só precisamos clarear uma coisa que o fechamento da secretaria vai diminuir 5 cargos comissionados o resto já é do governo isso aí não pode contar então não é verdadeiro essa decisão que está sendo aí colocada tem 5 o máximo 6 cargos de comissão o resto é da saúde e da educação vai voltar para os seus cargos já é despesa do governo não tem mais de 6 cargos no governo quer dizer então o 6 cargos do governo deve chegar aproximadamente 100 mil reais nem isso nem isso o resto são pessoas da educação da saúde do bem estar social que votam para o governo então são gastos do governo não gastos fora do governo então em Santa Catarina todas as secretarias são assim são da saúde da educação e da infraestrutura do governo tem de cargos comissionados tem 5 6 cargos então o gasto não representa isso aí que está sendo falado por isso o eminente governador Luiz Henrique da Silveira conseguiu implantar fez uma revolução em Santa Catarina conseguiu administrar não fez financiamento Santa Catarina cresceu toda Santa Catarina quer dizer e não teve nada desses custos quer dizer nós temos hoje o estado é o melhor estado da federação por que que é o melhor estado porque é uma centralização Santa Catarina cresceu por um todo então hoje voltar de novo a ter tudo aqui tem que gerar os cargos que foram diminuídos os cargos que foram diminuídos aqui tem que voltar a ter os cargos nas secretarias de governo teria que fazer novos novas novas contratações de novos funcionários aqui porque aqui eles ficam lá não tem como vir quer dizer o estado teria que ter muito mais custo e quanto é que custaria esse pessoal para vir para cá então evidentemente que isso ia ter um novo custo para o governo e voltaria tudo o governo velho esse é um governo da descentralização obrigado deputado Mota só para ilustrar a secretaria regional de Araranguá no ano 2017 custou 15 milhões de reais entre pessoal e custeio e fiscalizou o investimento de 358 mil reais então deputado Silvio realmente é difícil entender tem uma média de 90 a 100 funcionários por secretaria que voltariam para as suas atividades fim voltaria lá para a educação voltaria para a saúde porque hoje todo mundo quer ir trabalhar na secretaria regional ninguém quer saber de sala de aula de secretaria de escola da saúde não quer faz fez uma campanha quero ir para a secretaria regional e ficar a disposição então tem que tem aluguel tem água tem luz tem muito a despesa a despesa está aqui esse pessoal deveria estar sim na atividade fim então parabéns o governador exercício Eduardo Moreira que já encaminhou uma parte da desativação das secretarias regionais e com certeza nós teremos aí então dentro em breve o fim das regionais e a utilização mais racional dos recursos públicos mais na atividade fim e menos na atividade burocrática obrigado senhora presidenta muito obrigado senhor deputado Maurício convido toma liberdade de em tempo ainda fazer um convite a todos os senhores e as senhoras ao público catarinense que nós estamos com uma atividade hoje às 18h30 aqui na entrada da Assembleia Legislativa que é uma exposição fotográfica e ela retrata a violência contra a mulher um olhar anterior começa às 18h30 essas obras foram selecionadas elas vão circular em várias cidades do nosso país em Santa Catarina elas também serão expostas nas cidades que mais cometem violência contra a mulher e o nosso estado é um dos estados que mais tem violência contra a mulher então fica aqui o convite para que hoje às 18h30 os senhores e as senhoras possam verificar essa exposição fotográfica que se chama um olhar anterior ainda dentro dos partidos políticos senhores o próximo horário pertence ao PSD não havendo quem queira se manifestar o próximo horário pertence ao PSDB senhor deputado Serafim Venzon pelo tempo de até sete minutos senhora senhora presidente senhores deputados prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação queria inicialmente cumprimentar a doutora Raquel Bittencourt que é a diretora geral da vigilância sanitária do estado de Santa Catarina sediada aqui em Florianópolis e que nesse momento precisa lidar com um assunto muito controverso justamente essa desativação das 15 regionais de Santa Catarina naturalmente que há funcionários do estado comissionados e funcionários concursados e portanto efetivos e portanto desativando as ADRs para aqueles funcionários significa uma perturbação porque eles não sabem aonde vão ser posicionados para seu trabalho não sabem aí quem vai ser o seu chefe imediato mas afora essa perturbação na verdade todos aqueles que são concursados vão continuar na folha de pagamento e recebendo regularmente no dia de pagamento do estado até porque eles são funcionários do estado e não podem ser exonerados demitidos por essa razão da desativação terão que sim ser reaproveitados em outros lugares da própria digamos dentro da função que eles foram concursados na cidade onde no município onde estava a ADR ou no município vizinho como acontece com o Ibiramba por exemplo Rio do Sul e Tuporanga Rio do Sul Tayó enfim essas 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 ADRs que foram fechadas cabe agora as diretorias encontrar a posição que eles vão ficar então a doutora Raquel Bittencourt no caso que coordena agora o reajuste digamos dos funcionários públicos nas ADRs que foram fechadas nossa saudação eu sei que ela está de pouco em pouco está ajeitando digamos a situação de cada funcionário e aproveito justamente para comunicar a eles a esses funcionários que não possam se perturbar demasiadamente porque esse encargo de encontrar a nova posição de trabalho é responsabilidade digamos do Estado através dos diretores imediatos da função e eu também queria saudar aqui o governo o governador de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira hoje pela manhã eu vim para Florianópolis seguindo através da 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 rodovia SC486 a rodovia também Antônio Reil e que liga Brusque a Itajaí na verdade Brusque é a terceira cidade de Santa Catarina que num projeto já de 2011 quando essa casa quando essa casa aprovou aqueles empréstimos no montante de quase 12 bilhões de reais para executar várias obras de infraestrutura obras na educação na segurança na saúde e naturalmente na na mobilidade nas rodovias na revitalização de rodovias então praticamente todas as rodovias de Santa Catarina aquelas aquelas que estavam asfaltadas de mais tempo foram revitalizadas e algumas delas duas duas ou dois trechos foram duplicados um justamente a duplicação entre a BR-101 Criciúma Siderópolis uma rodovia muito importante para todos aqueles municípios no sul do estado e o outro município que foi beneficiário foi justamente a minha cidade Brusque que foi incluído então para receber uma duplicação a duplicação da rodovia Antônio com isso nós vamos aproximar Brusque de Itajaí atualmente a gente demora demorava quase uma hora justamente porque a gente seguia em fila indiana por conta de que da impossibilidade de ultrapassagens e agora com a rodovia que ressalvados quatro cinco pequenos trechos a rodovia está praticamente quase pronta então estando pronta nós vamos ficar a vinte minutos de Itajaí a trinta e cinco quarenta minutos no máximo do porto de navegantes do aeroporto de navegantes nós vamos nós vamos aproximar os municípios de Botuverá Guamiruba Brusque tipo vinte minutos estamos no hospital estaremos no hospital com que tem todas as especialidades como é o hospital Marieta de Itajaí então essa rodovia sem dúvida nenhuma vai ser uma tremenda alavanca para o desenvolvimento de toda aquela região de todo o vale do Rio Itajaí e aqui a gente precisa agradecer também a Assembleia a todos os deputados que aprovamos juntos justamente a busca do empréstimo do BNDES do Branco do Brasil da Caixa Econômica do BID enfim a soma nós obtivemos mais de 4 bilhões e meio só para o setor de rodovias e hoje seguindo então pela rodovia Antônio Heil acompanhava o acompanhei de perto em todos os trechos que ainda não todos os 5 6 pequenos trechos que ainda faltam para executar em todos eles tem várias máquinas retos cavadeiras caminhões caçamba compactadores justamente para concluir eu imagino em questão de 2 3 meses no máximo a rodovia vai estar toda própria e justamente esse fim de semana eu também recebi a comunicação de que o governo do estado vai iniciar todas as alças de acesso aos viadutos na intersecção com a BR-101 de forma de que dentro de mais um ano um ano e pouco nós vamos ter além da rodovia pronta também todo o trevo de acesso a Brusque para facilitar o desenvolvimento daquela cidade muito obrigado obrigado deputado Serafim Venzon saudando o nosso vice-presidente deputado Silvio encerrado o horário dos partidos políticos agora nós temos a ordem do dia que é às 16 horas então suspendemos a sessão até às 16 horas para então depois a votação e apreciação da ordem do dia está suspensa a sessão a sessão a sessão